Gente, eu vou entrar no carro voador e levar vocês pra se apontem, tá? Venho, eu vou dirigir, tá? Minha carteira tá vencida, mas vou nessa. Parece um busão, mentira. Olha a Embraer brava comigo. Olha aqui, gente. Ai, que divertido. Mas e aí, não tem volante, nós vamos fazer como? Claro, é um protótipo, mas parece que ele voa mesmo. Vão comigo, embora? Voando? Olha aqui o Head de Business Development da Yves, que é essa marca que está lançando o carro voador, certo? É verdade. E o que a Yves tem a ver com a Embraer? Isso que eu quero saber. A Embraer tem um braço de investimentos em um braço de incubação que se chama Embraer X. E depois a Yves, o projeto Constelação, foi criado desse projeto de incubação. E a Embraer é dona, proprietária de 90% da Yves. E nós somos responsáveis por fabricar, desenvolver esse projeto dessa aeronave. E quando que essa aeronave vai estar voando no nosso céu? O objetivo é estar voando em 2026. Logo ali, gente. E já temos um valor? Quanto vai custar essa brincadeira? Na realidade, o pacote da aeronave vai custar o mesmo para o passageiro que custa um Uber X. Por volta de 55 a 60 dólares o assento. Meu Deus, isso vai fazer muito sucesso em São Paulo, gente. Eu já comecei a calcular aqui. Hum, o chefe, porque aqui a Carol às vezes me contrata, né? Deu uma das empresas que me contratam para dar aulas e palestras. A gente pode incluir no cachê o transporte de carro voador? Claro, sempre, sempre. Sempre dá. Ó, comprometeu aqui ao vivo, hein, gente? Muito obrigada. Um prazer, obrigada. E na realidade eu sou responsável por ajudar todos os operadores no Brasil em iniciar a operação. Então eu estou trabalhando diretamente com todos eles para esse processo acontecer, vai acontecer. Então se você quiser operar e ainda não entrar em contato, como é o seu nome mesmo? Miguel Cará, eu sou o head of this event. Miguel Cará é o cara, gente! Se você quiser ficar aqui no carro voador e voar, ele é o cara. Nós estamos indo embora voando. Tchau, pessoal. A gente se vê aí no Brasil.